Eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver o teu casaco, teu cigarro e o teu carro, eu quero ver Uau, o cara maneiro, ganhando dinheiro, entrou no horror Uau, mudou sua gente, tamanha o gerente, subiu de valor Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver, eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver o teu retrato, teu reinado, teu mercado, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver o teu casaco, teu cigarro e o teu carro, eu quero ver Uau, o cara maneiro, ganhando dinheiro, entrou no horror Uau, mudou sua gente, tamanha o gerente Nada mais que um mar imenso a me ouvir Nada mais que esse fugir Nada mais que um mar imenso a me ouvir Que as horas vêm passar por mim Pra não voltar nem repetir A outra vez Nada mais você Aníla I miss you, I miss you, I miss you I miss you